Por que eles não pertencem ao nosso mundo, Dark? Nossa senhora, a Thais é tão simpática, tão carinhada com seus filhos. Mas tudo bem, logo logo vou estar com minha mãe o tempo todo. Obrigada. Tente ficar calma. E vamos pedir a Deus que nada de ruim tenha acontecido a Karen. Pelo menos você podia escapar. Estava tão perdida. Não sabia pra onde ir. Mas não quero causar problemas a vocês. Que bobagem. Eu não fui até aquele lugar pra oferecer ajuda. Então você fez muito bem, Vi. E pode ficar o tempo que quiser. Até pra sempre, se for o caso.